Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no nosso curso de Steel Framing, tá bom? Lembrando que esse projeto é um projeto bem bacana, vai ficar legal, uma casa plana simples, né? Obviamente não vamos ficar aqui quebrando muito a cabeça com alguns projetos que às vezes a gente fica perdendo nosso tempo, não vai ser o caso aqui, nós vamos fazer um desenho bem legal e um projeto simples aí para você aprender a usar o Steel Framing no Revit, tá bom? Lembrando que aqui nós estamos fazendo um projeto de uma casa plana com dois quartos, um banheiro, sala de estar e sala de jantar e uma cozinha bem simples aí, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, se você quiser ter acesso a esse template no link da descrição, você vai baixar ele aí, aliás, vai baixar não, vai saber como ter acesso a esse sistema, a esse template, que é um template bem bacana, bem completo, para que você possa usar e fazer seus projetos em Steel Framing, beleza galera? Tudo no link da descrição. Caso você já tenha comprado o curso, você já tenha acesso a esse Steel Framing, a esse projeto, beleza? A esse template nesse caso, tá? Vamos aqui no nosso pavimento térreo novamente, porque aqui eu preciso fazer algumas correções do outro vídeo, né? No outro vídeo nós fizemos aqui, ó, e a gente vai ter que virar esse pilar aqui, porque senão ele vai ficar, vai dar problema para a gente depois, né? Aliás, agora, né? Porque a gente vai começar a fazer a outra parede lateral ali daquele lado. Então, eu vou jogar essa minha parede para cá, para modificar ela, e vamos arrastar esse pilar para cá. Vou deixar ele mais ou menos no meio aqui, para ele pegar os dois lados, tá? E aí eu vou arrastar para cá, tá? E aí é uma questão aqui, galera, essa correção é uma questão de montagem, né? Porque se colocar daquele jeito, vai ficar estranho, tá bom? E aí eu vou ligar aqui o meu pilar para esse lado, tá? Bom, aqui, deixa eu ver aqui, não, vou ter que colocar um pouco mais para cá, beleza? Então, vamos jogar ele para cá. E vamos clicar aqui, vamos ver se a gente consegue alinhar ele com essa ponta. Não consegue, porque ele não define aqui com essa ponta. Com a setinha apertando para o lado, ó, eu vou só alinhando ele aqui, e essa daqui eu vou arrastar, e vamos aumentar ela, e colocar aqui, e aí vai ficar uma junção mais perfeita, muito mais bacana, né? Bom, aqui eu vou colocar um pilar, galera. Vamos aqui voltar ao nosso pilar, já vou copiar esse que está aqui, porque ele está na medida correta, tá? Vamos colocá-lo a 2,5 metros aqui nesse ponto, e vou copiar essa parede para cá também, porque ela já está na medida, tá? Vamos colocá-la reto para cá, e aí eu vou reduzi-la aqui, e vamos colocar nos pontos que nós precisamos, tá? Vamos jogá-la para cá, e vamos jogá-la para cá, beleza? E aí segue já o nosso modelo, pegando, tomando uma cara ali, né? Ficando bacana no nosso réptil, beleza? Bom, vamos pegar desse ponto para cá, tá? Agora aqui eu vou precisar fazer algumas modificações, então tenha paciência, porque como eu falei, essas linhas de referências são linhas mais para nos ajudar a ter o escopo do nosso projeto, né? do que ser linhas definitivas. Se você quiser, como eu falei, importa uma planta do AutoCAD, caso você queira, e aí você começa a fazer o seu projeto 2Frame aqui no Revit, tá? Ou se você vai projetar do zero, então manda ver aí, faça os seus cálculos, faça as suas medidas, e manda ver para o seu projeto, beleza? Bom, galera, aqui é o seguinte, ó, eu vou ter que puxar, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de medir, tá? E vamos pegar aqui, nós temos aqui 4,50m, tá? Então, eu vou fazer ali uma sala de estar de 3 metros, né? Então, eu vou precisar passar um pouco essa medida. Eu já vou até começar a fazê-la aqui. Vamos dar uma olhada no que eu posso fazer, que aí eu vou jogar essa minha parede. Deixa eu pensar aqui um pouco, tá? Aqui, não sei se eu vou precisar colocar um pilar aqui desse lado, acho que eu vou precisar colocar um pilar aqui. Beleza, vamos colocar o pilar, porque pilar nunca é demais e reforça a nossa estrutura, né? Lógico que a gente não vai colocar pilar de forma demasiada, né? Sem necessidades. Vamos pegar nossa linha de referência, para a gente não trabalhar sem um ponto de referência. Eu vou dar aqui um espaço de 1 metro, tá? E aqui eu vou dar um espaço de 3 metros, tá bom? Que aí eu vou ter... Essa região aqui vai ser a minha área gourmet, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu pilar. Então, vamos pegar esse pilar aqui e vamos copiar para cá, tá? Vamos copiar ele reto e vamos apertar espaço para ele girar, beleza? E aí eu vou colocá-lo aqui. Eu vou colocar a parede um pouco mais para cá, para alinhar ele com essa ponta. Vou apertar para baixo aqui, ó, e vou alinhar ele aqui, tá? E aqui eu vou trazer a minha linha e vamos jogá-la para cá, beleza? Segue aqui pronto, vou alinhar também para ele ficar mais bem centralizado. E aqui eu vou colocar só a cópia da parede, né? Vamos pegar desse ponto para cá e vamos fazer a cópia da parede, trazendo o meu pilar para cá, certo? Clicou na setinha, arrasta, não tem erro, beleza? Aqui ele já vai fazendo certinho para a gente aqui, tá? E aí, ó, segue a diferença do meu modelo, tá? Ali, ó, vai seguir essa parede aqui com um reforço a mais de um pilar, tá? E aí eu vou colocar uma pequena parede aqui deste lado. Vamos vir em estrutura, pilar, e aí nós já estamos aqui com a parede... Não vou nem pegar aqui a parede, vou copiar, né, galera? Porque senão eu vou ter que ficar colocando a medida nela de novo e eu não quero fazer isso. Então, vamos dar um espaço e vamos pegar ela aqui e vamos trazer para esse ponto, beleza? E aí eu vou deixar essa parede aqui com uma altura... Uma altura não, um comprimento de 1.5, tá? Que vai ser metade da minha parede aqui, beleza? Vamos ajustar ela um pouco mais para cá para ela ficar alinhadinha. E aí eu tenho a minha parede juntamente com o meu pilar, né, ó. Vamos pegar aqui desse lado. Colocada desse lado aqui, beleza? Bom, aqui eu não vou colocar nada, porque aqui vai ser o meu espaço de área gourmet, tá? E ali vai ser, obviamente, a minha porta, tá? Vamos para o nosso pavimento térreo. E agora eu posso já colocar aqui uma parede. Vamos jogar aqui um pilar desse lado. Vamos copiar ele para cá. Vamos colocá-lo aqui, né? E vamos trazer a nossa parede. Vamos copiar aqui uma parede, né, ó. Desse ponto. Trazê-la para cá e deixar ela alinhadinha ali com a minha abertura que vai ficar aqui. O meu pilar, óbvio, eu vou trazê-lo um pouco para cá. Vou deixar ele para esse lado, porque aqui vai ter um fechamento, né? Vamos deixar ela aqui. E aqui eu vou aumentar a minha parede. Não vou aumentar, né? Vou precisar colocar um pilar ali no meio. Não posso deixar ela tão, tão, tão alta assim, né? Então eu vou aproveitar aqui e vamos colocar um pilar nessa direção, tá? Para ajudar ali no vigamento que eu tenho ali no meio, tá? Vamos jogá-lo para cá. Beleza, ó. Tem uma linha, vou girar ele. Vamos trazê-lo mais ou menos aqui para essa região. E agora eu vou trazer a minha parede até ele. Beleza. Segue a parede no pilar e vamos jogar ele mais ou menos aqui, tá? E aí eu tenho já uma parede colocada aqui, né? De acordo com o meu desenho seguindo o vigamento aqui, ó. Tá vendo? É muito importante que o vigamento seja seguido, tá, galera? Inclusive, se eu quiser, eu posso até colocar um outro pilar aqui. Eu acho que eu vou fazer isso também, tá? Mais elementos estruturais, geralmente é sempre melhor, tá bom? Então, vamos pegar uma linha de referência para a gente saber onde a gente vai colocar o nosso pilar, né? Então, vamos pegar essa linha de referência e colocá-la mais ou menos aqui. E colocar ela 1.5, que é 1,50. Então, meu pilar vai ficar até esse limite, tá? Então, vou copiar aqui, ó, um pilar, tá? Vamos colocá-lo aqui. E aí a gente pode ajustar ele para cá. Vamos ver aqui... Deixa eu tentar aqui pegar uma estrutura de arame. Mesmo assim, eu não consigo ver. Mas tudo bem. A gente vai pegar aqui, vamos tirar aqui essa estrutura de arame, deixar cores consistentes. Vamos arrastar para cá, tá? Porque aí eu vou conseguir ver o limite da minha linha ali, ó. Tá passando bastante, né? Pronto. Resolvido. Agora eu vou jogar ele para cá. Beleza. Parede colocada, pilar no lugar. Pronto. Agora eu tenho uma estrutura bem feita do meu projeto, beleza? Com isso, galera, eu já vou fazendo aqui também a parte... Onde vai ser a minha cozinha, que vai ser uma cozinha, como eu disse, simples, né? Não vai ser uma cozinha muito cheia das frescuras. E essa linha aqui eu não vou usar, como eu disse para vocês. É uma linha de referência, que isso aqui eu também já posso apagar. Inclusive, eu vou até pagar as outras linhas que estão aqui. Vou apertar Tab, ó, para ele selecionar a linha de baixo e vou deletar, tá bom? Aqui também, ó. Vou posicionar o mouse em cima, apertar Tab, não vai selecionar para variar. Vamos novamente aqui, ó. Já nem precisa se aqui apertar Tab. Eu só vim aqui, ó, Tab, clico, beleza, deleto. Tá? Acredito que eu tenha deletado tudo? Deletei. Maravilha. Então, você está vendo que o nosso projeto já está tomando ali uma cara de planta, né? Já está ficando interessante neste caso, tá? Aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou querer uma cozinha com uma abertura aqui, né? O comprimento a partir da parede, de 1,50m. Então, eu vou colocar uma linha aqui, ó, 1,5. Que aí eu vou ter ela mais ou menos aqui. Já deu até a diferença dela aqui, tá vendo? Só que eu vou... É isso mesmo, vou deixar ela deste jeito que está. Vai ter uma parede para cá, tá? Então, nós vamos já copiar uma parede aqui. Opa, Ctrl Z. Vamos pegar aqui este ponto. Vamos jogar para cá, para copiar ela, né? Vamos apertar Espaço para ela girar. E vamos jogar ela aqui neste local, tá bom? Vamos pegar ela no pontinho aqui e vamos colocá-la aqui. Vamos jogar ela para cá. Beleza, alinhadinho. Maravilha. Eu vou aproveitar esta linha aqui, ó, tá vendo? Esta referência e vamos trazer a nossa parede mais ou menos para cá. E vamos colocar um pilar aqui, ó. Eu vou pegar este pilar que já está na posição correta e vamos colocá-lo aqui, tá? Vamos pegar aqui uma outra linha de referência para a gente poder alinhar e deixar ele alinhado com o meu pilar da ponta de lá, né? Vamos lá. Eu vou arrastar ele aqui para cá, ó. E vamos colocar neste ponto, beleza? Alinhado. Vamos alinhar a nossa parede aqui. Vamos trazer ela um pouco para cá. E beleza, segue aí já a nossa cozinha pegando forma, né? Inclusive, eu vou deixar ela até um pouco maior, né? Para a gente ter um bom espaço para a nossa cozinha, tá? Vamos alinhar ela nesse sentido já, né? Vamos pegar aqui, ó, uma outra, copiar uma outra parede, colocar aqui, dar espaço e vamos colocar essa parede aqui, ó. Nesse posicionamento, tá? Beleza? Vou dar um espacinho aqui para ela alinhar. Maravilha. Aqui é o seguinte, galera. Vamos trazer a nossa parede toda para cá, tá? E vamos pegar uma outra linha de referência, vamos colocar nesse ponto e vamos colocar ali, eu já estou com um metro e pouco, né? Vamos colocar ela mais um metro para cá. E ela já está até quase um metro aqui mesmo, né? Vamos pegar e trazê-la nesse ponto. Vamos diminuir ela um pouco, ela está com 90. Vamos pôr ela aqui com 0.5 de comprimento. Ela reduz para a gente. Nunca reduz do lado que a gente quer, mas tudo bem. E aí eu vou pôr um pilar aqui na posição contrária, né? Vamos copiar esse pilar, jogar ele para cá e vamos girar, beleza? E aí eu vou clicar e arrastar aqui. Vamos deixar o pilar posicionado, tá? E agora eu vou trazer a parede para cá, beleza? Vamos ver o que eu posso aproveitar de estrutura aqui para a gente, né? Para a gente poder colocar a nossa parede. Vamos apagar aqui algumas linhas para não atrapalhar a gente, né? Aqui linha também, beleza? Algumas linhas sendo deletadas porque é necessário deletá-las, né? Faz parte do projeto. E vamos colocar aqui a nossa parede seguinte, né? Que vai ser essa parede aqui. Vamos copiá-la e vamos trazê-la para cá. Beleza? Essa parede ela vai juntar aqui, tá bom? E aqui eu vou aproveitar essa minha referência que eu tenho aqui de pilar, né? Vou pegar o meio dele aqui e vamos colocar para cá para aproveitar a medida do... A medida não, né? O pilar que vai bater ali, tá? Então, vamos pegar esse pilar aqui que já está na posição. Não vou usar essa ferramenta. Vamos clicar e vamos copiar, tá? Vamos pegar o meio dele aqui e vamos trazê-lo para cá, tá? Lembrando que é sempre copiando, tá? Eu posso colocá-lo... Vou colocar... Vamos deixar mais ou menos no meio, porque aí eu tenho uma referência, né? E aí eu posso já trazê-lo para cá. Beleza? E vamos trazê-lo para cá. Maravilha! Segue aí o nosso projeto já quase, quase, pelo menos a parte de estrutura sendo finalizada. Tá? Deixa eu dar uma olhada no meu tempo. Eu estou com 15 minutos, né? Vamos lá. Vamos só colocar essa parede, colocar outro pilar ali, né? Vamos copiar ela aqui, ó. Vamos trazê-la para cá, tá? Vou clicar aqui e arrastar com ela para esse lado. E vamos reduzir aqui o nosso modelo, tá bom? Beleza! E aqui eu vou colocar um outro pilar, obviamente, né? Para que ele fique na posição que eu quero, tá? Então, vou arrastar para cá. Esse pilar sai um pouco aqui. E vamos deixá-lo assim. Essa vai ser a minha cozinha, tá? E aqui eu vou ter a minha abertura para a minha área gourmet, beleza? Bom, vamos salvar, porque a gente trabalhou para cada mim e não salvou nada. E vamos olhar no nosso projeto. Olha lá. Segue o nosso projeto já todo definido a parte de planta. Já está todo definido onde vai ser sala, onde vai ser quarto. Já está todo definido os espaços necessários para o projeto, tá? Nos próximos vídeos, nós vamos colocar ali o piso, né? Desse nosso desenho, tá? Obviamente que a gente sabe que o Steel Frame é feito no radier, né? Não há necessidade de pilares metálicos ou ferro, a não ser no radier, né? E aí a gente já vai começar a colocar também as nossas vigas, né? Vigas essas que vão sendo colocadas ali no nosso projeto, né? Então, vamos colocar as vigas totalmente já colocadas. Vamos deixá-las bem bacanas, né? E já vamos também, deixa eu dar uma olhada aqui. É, já vamos colocar o radier e tal. E aí a gente vai começar a fazer a parte de fechamento da nossa estrutura, beleza? Para que ela vá ficando bacana do jeito que ela precisa ficar, beleza? Galera, eu vou dando um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, beleza? Caso queira esse template, no link da descrição, você vai poder ter acesso a esse template bem completasso aí para vocês fazerem o download. E é isso aí, galera. Um abraço a todos. Valeu, falou, até mais!